Porque agora vamos dar continuidade à série de sabatinas com os candidatos e candidatas ao Senado pelo Distrito Federal. Hoje recebemos aqui o Pedro Ivo, da Rede Sustentabilidade, e também vai participar da entrevista o repórter do Metrópolis, Matheus Garzon. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço. Primeiro quero ressaltar a importância dessas sabatinas. Sim, só um minutinho, candidato, porque nós... Ah, muito obrigada. Nós vamos soltar o cronômetro para a gente começar de fato aqui as perguntas, candidato. Assim como os seus concorrentes, o senhor vai ter 15 minutos de entrevista, seu tempo já está aqui na tela e começa a contar a partir de agora. Candidato, o senhor vem com essa proposta de mandato coletivo. Explica para a gente como que funciona isso na prática, por favor. Então, primeiro, agradecer mais uma vez o convite, acho uma iniciativa muito importante. Quero falar principalmente com você que está aí nos assistindo, os que me conhecem, os que ainda não me conhecem, são a oportunidade que o Metrópolis está dando a todos nós, a gente poder ser mais conhecido. E a minha proposta de mandato coletivo, o Senado no Cerrado e o mandato coletivo é uma proposta inovadora, mas ainda é uma proposta que está avançando no Brasil todo. Hoje nós temos três estados com candidatura ao Senado coletivas, mas já temos vários candidatos e deputados e vereadores coletivos. Na verdade, é o seguinte, a política está na mesmice, não empolga as pessoas, principalmente a juventude. A ideia nossa é justamente trazer elementos da democracia participativa para dentro da democracia representativa. Ou seja, ao invés de você apenas votar e depois nem lembrar em quem votou, nós criaremos um sistema participativo onde oito pessoas vão se revezar de acordo com suas expertise, sem nenhum acréscimo financeiro para o erário e terá uma plataforma para que o cidadão e a cidadã comum também participe. E assim nós vamos trazer mecanismos mais democráticos, mais participativos para dentro de uma casa tão tradicional como é o Senado. Então, isso é o mandato coletivo. E, candidato, aproveitando que o senhor comentou aí que são oito pessoas que participam da chapa e tal, eu queria que o senhor explicasse como é que foi esse processo de escolha de candidatos, quem que são essas outras pessoas que estão com o senhor? Muito bem. A gente fez um seminário, fez várias reuniões. Nós temos o que a gente costuma dizer, eu encabeço, ou seja, legalmente o CPF é meu, tenho dois suplentes, esses dois suplentes são do PSOL e eu sou da rede, e temos cinco pessoas da sociedade civil. Porque no mandato coletivo não é obrigatório a pessoa ser filiada a um partido. E um dos objetivos nossos é trazer aquilo que já existe em vários lugares do mundo, na Argentina, em Portugal, na Europa, que são as candidaturas cidadãs. Então, o mandato coletivo, ele é um misto de candidatos partidários, no caso da frente, rede e PSOL, somos três, com cinco pessoas que são lideranças das suas áreas. Nós temos o Paulo César do Tempo de Plantar, nós temos o professor Mano da Educação, nós temos a professora Cláudia da Educação e Inovação, nós temos a representante dos povos indígenas, a Isabel Tucano e outros mais. Essas pessoas não são filiadas a partido, nem são obrigadas a serem filiadas a partido, já que o nosso projeto, a nossa proposta é uma proposta inovadora e alternativa. E nós compusemos isso aí escolhendo, olhando a representação das pessoas, fazendo seminário, debatendo, discutindo. E, além disso, nós teremos uma plataforma na internet, onde o cidadão comum, você aí que está nos assistindo, você vai poder participar, decidir, nós vamos fazer plebiscito, nós vamos fazer referendo. É uma forma de oxigenar a política, de fazer a política uma coisa mais presente na vida das pessoas. Sim. Candidato, os candidatos da direita falam muito em impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma atribuição do Senado. Como o senhor vê essa possibilidade? Eu acho que as instituições, elas são criadas para serem fortalecidas e terem as suas atuações. Eu defendo plenamente a separação dos poderes, tenho uma visão totalmente republicana, acho que o presidente não pode passar por cima das instituições, e, no Senado, eu vou analisar caso a caso. Se houver, por parte de algum poder, confronto com a Constituição, com a democracia, com os valores democráticos, não tenham dúvidas, eu estarei agindo em favor sempre da Constituição, das instituições, da democracia, e com um olhar sempre voltado para os cidadãos e as cidadãs. Certo. E, candidato, trazendo um pouco mais aqui para o Distrito Federal, o que o senhor pretende no Senado, o que o senhor vê que pode mudar aqui no Distrito Federal, o que o senhor pretende fazer? Bem, como eu estava falando, além do mandato coletivo, que já é uma inovação, nós somos as únicas candidaturas, que somos oito, que defendemos o desenvolvimento sustentável para o Distrito Federal. O que significa isso? Significa que nós queremos que o Distrito Federal se desenvolva, inclusive economicamente, gerando emprego e renda, enfrentando a pobreza, sem destruir o Cerrado. O Cerrado tem um papel fundamental, não só para nós do Distrito Federal, mas para o Brasil. Nós temos aqui o berço das águas, nós somos a maior savana habitada do mundo, e não é possível mais pensar a economia destruindo o meio ambiente, ainda mais na mudança climática. Veja o que aconteceu agora, recentemente. Mais um incêndio de grandes proporções no nosso Parque Nacional. E o Senado votou, com o voto contra do senador Randolph, que é do meu partido, a diminuição da floresta nacional em 40%. Isso nunca vai ter meu apoio, porque eu quero a convivência das pessoas, dos animais e da natureza. É possível fazer isso, e o mundo já está fazendo. O Brasil está na contramão quando destrói o meio ambiente, quando destrói o Cerrado. Veja que o mundo todo hoje está preocupado com mudança climática, e é impressionante como nessas eleições apenas a nossa campanha está falando disso. Eu queria que mais candidatos falassem, porque hoje é uma questão vital para todos nós. Se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, enfrentar a fome, dar qualidade de vida para as pessoas, defender o direito dos animais, e entender o papel do Cerrado, o papel da natureza, que é a nossa mãe. Nós somos filhos e filhas da natureza. Agora, candidato, faltando menos de um mês para a eleição, o senhor ainda está com uma pontuação baixa, 1,2% de intenção de votos, segundo a última pesquisa, Metrópolis Ideia. O que o senhor pretende fazer para crescer na preferência do eleitor? Bem, as pesquisas, elas são um elemento importante. Eu reconheço todas. Há outras que eu já estou com 3%, até mais de 3%. É natural, porque é uma campanha curta, e eu tenho que reconhecer que ainda sou pouco conhecido, embora comecei a lutar pela democracia desde os 16 anos de idade, lá no Ceará, onde eu nasci, participei da luta pela democracia, fundei a CUT, fundei o PT, fui do movimento estudantil, trabalhei no Ministério do Meio Ambiente 7 anos, fui secretário de Estado em Fortaleza, fui secretário executivo da Frente Parlamentar do Distrito Federal, na Câmara Legislativa. Apesar de muita coisa que eu tenho 61 anos, tenho feito, tenho lutado, tenho colocado a minha vida a essa causa, ainda não me conhecem. O que eu pretendo fazer é mostrar minhas ideias e gastar a sola de sapato. Eu estou aí nas feiras, eu estou nas universidades, eu estou nas cidades, eu estou conversando com as pessoas. Eu acredito muito que se a minha proposta chegar, eu vou ter um sucesso muito grande, porque o Gilberto Gil tem uma frase que eu acho admirável, ele diz, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Quando eu explico o que é o desenvolvimento sustentável, o que é que isso vai significar na vida das pessoas, a questão da água, a questão das ondas de calor provocadas pelo clima, clima, mudança climática, veja na Europa, 500 anos é a maior seca que a Europa já viveu, aqui mesmo, a secura que nós estamos vivendo, as chuvas torrenciais que nós tivemos, que tudo isso interfere na vida de pessoas como nós aqui, simples, pessoas normais. E, infelizmente, os políticos querem tapar o sol com a peneira e não explicam isso. Então, eu estou muito confiante que, conversando e tendo um espaço como esse aqui, as pessoas me conhecendo melhor, conhecendo melhor a proposta, seguindo nossas redes sociais, eu vou chegar lá. Estou muito confiante. E, candidato, o senhor vem levantando essa bandeira do meio ambiente e tudo mais, mas queria saber também um pouco mais quais são as propostas do senhor em outras áreas. Saúde, educação, segurança pública, enfim, o que o senhor tem também de outras propostas nessas outras áreas? Embora eu seja um ambientalista de raiz, já com muita ação nessa questão, a minha proposta é de desenvolvimento sustentável, ou seja, é meio ambiente também, mas você tem razão. Saúde, não é possível mais convivermos com filas, com o sofrimento que as pessoas vivem na saúde pública, embora eu seja um defensor do SUS, acho fundamental, sou um defensor dos servidores públicos, abnegado, mas nós precisamos melhorar a saúde e é preciso ter mais investimento e prioridade, principalmente para os pobres. Na segurança, eu defendo uma segurança cidadã, uma segurança que seja preventiva, que dialogue com o cidadão e com a cidadã. Nada de discurso do ódio, nada de repressão, nada de armas distribuídas a rodo, como é hoje, uma segurança moderna. Eu tenho uma proposta de geração de emprego, eu, por exemplo, nós temos mais de 90 parques. Esses parques poderiam ser alvo de um programa de primeiro emprego para a juventude. Isso aí nós criaríamos renda nas famílias, ao mesmo tempo preservaríamos o nosso cerrado. E tem uma proposta democrática. Eu não tolero ditaduras, não tolero gente antidemocrática, não podemos viver no Distrito Federal, que é a capital do Brasil, e no próprio Brasil, com qualquer perigo da democracia. Então, eu quero defender a democracia e quero democratizar a democracia, ou seja, trazer mais democracia. Então, no Senado, eu vou defender que haja mais plebiscito, que haja mais referendo, que possa haver uma participação maior. Por isso que os oito, o mandato coletivo, também vai estar mais ligado com vocês aí nas suas cidades, porque é um coletivo, é uma comunidade. A minha proposta é trazer para a política essa ideia de comunidade, porque ninguém vive sozinho. Todos precisam estar juntos para melhorar a qualidade de vida e melhorar onde vivem. Candidato, como que o senhor pretende articular as relações com o executivo local, caso alguém da direita ganhe? Bem, eu sou um candidato totalmente identificado com a candidata governadora do PSOL, que está na minha federação, a Queca Bagno. Temos uma afinidade política muito grande e sou um candidato ao Senado que quero me eleger junto com o mandato coletivo para ajudar o Lula. Mas, caso isso não aconteça, que eu acho muito difícil, estou muito confiante, eu vou ter uma atitude republicana e democrática. Todos os projetos que forem bons para o Distrito Federal, principalmente para o seu povo, para as pessoas mais carentes, terão o meu apoio, venham de onde vier. Aquilo que vier contra a população, que vier contra os animais e contra a natureza, contra o nosso cerrado, terá a minha oposição, venha de onde vier. Então, a minha postura vai ser sempre uma postura em defesa do Distrito Federal e do nosso povo e em consonância com ele. Inclusive, como eu falei antes, promovendo consultas, plebiscito. Quero colocar isso muito nessa tecla, porque a política precisa se abrir para uma participação maior. Apenas a gente votar e o senador, o deputado, fazer o que quiser, é a minha visão é de que nós somos servidores públicos. No Brasil tem uma inversão. Saiba você que está me assistindo. Você paga os impostos. O político tem que servir a comunidade e não se servir dela. Por isso que a minha visão é estar sempre a favor dos interesses maiores da população, principalmente daqueles que mais sofrem, que são excluídos e que precisam de um apoio maior. e criar políticas públicas, não só apenas medidas emergenciais, sabe? Políticas públicas, estratégicas e de Estado. Esses últimos segundinhos para as considerações finais, por gentileza. Meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer que você está nos assistindo. Agradeço novamente o Metrópolis e essa bancada aqui muito bacana. Eu sou Pedro Ivo, sou candidato no mandato coletivo. o Cerrado no Senado. Meu número é 180. Quero que você me dê uma oportunidade para mostrar que é possível a gente conviver com esse berço das águas, que é o nosso Cerrado, a gente conviver com essa nossa floresta, que é uma floresta, e ao mesmo tempo gerar emprego e renda de forma sustentável e fazer com que a capital federal do Brasil entre numa onda moderna, contemporânea, que consiga enfrentar as mudanças climáticas e ao mesmo tempo, como eu falei antes, dê qualidade de vida. Eu quero me comprometer com as pessoas, com os animais e com a natureza. Tempo esgotado. Muito obrigada, candidato Pedro Ivo, candidato ao Senado do DF, e também ao Matheus Garzon. Obrigada, viu? Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada.